E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 em MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like, todo dia vai ter vídeo novo aqui, então é o seguinte rapazadinha, bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Eu vou te amassar, realmente cê falou do meu EP, meu trabalho musical que vai me ajudar a crescer, depois que eu te bater, exagero o limite, meu mano não se irrite, te não vivo com o beat, pro próximo EP, e pra você ser bom, não fica triste não, depois te dou meu moletom. Eu, irmão, vou ser fraco e não embraja, cê nunca mandou um moletom para minha casa, ele sempre falou e não manda sua desgraça, ele promete muito, só que não entrega nada, eu vou cobrar, e se não mandar o moletom, vou te matar, porque essa porra é sem corte, e vou usar seu moletom na próxima que eu te amassar na noite. É pra divulgar o meu som, sabendo como eu digo e repito que cê é bom, vou usar o moletom seu, ô meu camarada, um tiro na sua cara, na calçada estampada. Tá em cima da cara, na calçada estampada, sim, onde sua música foi divulgada, eu sou um bom amigo e nem jogo na sua cara, por que essa morte divulga o seu som nessa batalha? Parabéns, amigo, você é um amigo, e eu creio que pode me ajudar comigo. Por isso que eu vou até amanhã, esperava o adversário, a cara encontrar um fã. É, amigo, eu sou fã pra caralho, e com certeza, eu sou fã do seu trabalho. Hoje na noite, eu completei meu vínculo, eu saí da Bahia, vou parar, mata meu síndrome. Mas eu não sou fã, eu sou meu buchinho, cê tá bom, não tá vendo? Por isso que agora o verdadeiro ia matar meu vínculo já é a Luke, só que ele perdeu primeiro. Ele perdeu primeiro, que hipocrisia, você não vai perder para o Jaya da Bahia. Mas não adianta, fica puto, o mestre não te bateu, só que ele mandou o substituto. Pai, eu saí do prejuízo. Pois, eu sou o MC que te alimenta, ou melhor, o MC que te sustenta. Cante, quando o show começa a parar de conta, o cash só paga 440. Deixa a vibe cair não, família, vem que vem. Sempre a fazer pressa, mano, eu penso Bank Bank. Venho com a força do Hank, se tem brilho, mano, você acende. Faço a rima que você já sente, sei que meu verso aqui você presente, man. Do que importa os corvos, o que eu te alcende, man. Você tá ligado, mano, que é previsível? Olha como o ritmo é incrível. Quem brinca de esconde, esconde, é só seu nível. Tá tudo bem, pode ver, mano, que eu faço rima é com amor. Pelo amor, você não me lembra um bandido, você me lembra um Tyler, criador. É por isso, é que sua aparência mostra para mim. É por isso que eu olho pra todo mundo, eu enxergo meu mano que não é o fim. Você tá ligado, que eu enxergo, aqui nos olhos de vocês que não é o fim. Eu também observei vários corpos, eles estavam gritando pra mim. Me ouvi, veio me desafiar, mas depois se pediu até pra mim começar. É que se quer de resposta e não sabe atacar. Só se garante assim, já que não tenho que argumentar. Esse jogo que eu for, vocês fazem até o par. Pois é finalista e não sei o que é lá. Pra mim, que se foda, você é prepotente. Não adianta contar com o que luto que já tem, se é que você não fica presente. Não se mostra aqui na essência. E não olha pra minha cara, nem age com transparência. Então eu te mostro o que é desplicência. Meu rap é muito louco. Sim, é eloquência. Que louco, a cor do nacional, olha que eu nem abri a boca. Na batalha de hoje em dia é tudo parceirada. Mas eu sou diferente, eu resolvo com trocidada. Eu respondo tudo a de no que eles querem ouvir. Até porque também atacar, eu toco os MC. Falou que eu sou finalista de não sei o que lá. O mesmo não sei o que lá, que eu nunca vi ali de colar. Só pra torcer pra mim, grita mó e um gui. Amassa esses caras, prova que isso é MC. Eu ganhei o Dora, eu ir pra ele pedir pra começar. Na verdade eu pedi pra você, mas esse ataque é decorado. Pode ficar. Bate palma, família. Te matem no, você sabe muito bem que sua rima é merda. Por isso, você não foi tiro por causa da lorinha. Você se fudou porque senão pra que eu só queda. Então, cê calma, só rima merda. Por isso, eu vou chegando. Cê sabe que eu chego, eu e faço duplaine. Onde você tá fudida porque você acabou de cair no topo do imparistente. Tudo que é isso aqui, eu não me mando. Tudo mano, pode ter certeza que não vai ficar no NG. Até porque mano, pode ter certeza que eu tô protegida. Meu mano, eu honrando meu terreiro. Ele fala só que você não é maloqueiro. Antes de acertar a família, eu vou te acertar primeiro. Você vai me acertar primeiro, se fuder eu faço isso. Quero me acertar o clone da sombra. Eu me deixei, não por isso que eu vou chegando. Você sabe onde cê vira meu fã. É que eu vou juntando, não é a força da amizade. É desculpa, você prefere a tenkan. Tudo bem, só que na batida eu não me acabo. Eu sou tipo um buruto, minha irmã vai fazer você. É tomar um homem e rabo. Aê, meu parceiro, por isso que agora é coerente. Ele parece que eu faltar, eu te bato de trás pra frente. Nossa, fica me alocadora. Eu vou chegando, monstro. Minha rima é duradoura. Por isso eu vou batendo. Essa rima é minha. Eu sou raiz, eu sou naruto. Você é buruto, MC motinha. Por isso, caralho. Eu que sou matinha, tô panguando. Que eu saiba, chegou a três meses. Eu tô rimando faz de seis anos. Só que no final de tudo, mano, é pra esse prota. Filho do demônio, assassino, não tem. Sou a demônio, assassino, eu sou aqui dona Rosa. Oh, 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 oh. Olha só que cê deia louca. Será que você sabe de cima na boca? Por isso o povo vai chegando. Volta a insignificação. Chega na batalha. Ela vem vendo tanta palha. E ela vem falando. Ela vem sentando o clã. Olha só que engraçado. Puxou essa pedreira. Sabe, eu tô indigente. É best. O que você quer? Hoje a Levinsky senta no tridente Ele fala de interno, tudo fica humano agora e pá Só que no final dos humanos eu tô rimando Com que eu tenho certeza que nessa hora que eu vou ennotar Falou de inferno, isso que você disse Foi esse o inferno do fã de velho, uma na rosa Esse é o inferno da Levinsky Nunca pari, você errou a prova Quando eles escutaram bem que esse cara falou Que ia enterrar o meu corpo nessa cova Só que tá de vacilação, então controle as emoções Eu nunca vi nessa vida um guri na entrega covando os leões E Romário pega sua visão, você falou perto improvisado Ele disse que era o Romário, só que eu sou um derrote folgado Você me entende que é que eu te solo, porque eu já tô no subsolo Você é Romário, não sou bebê, tu as rimas que eu posso eu carrego no colo Carrega no colo, calma como se fosse até um bebê Me arrima um bebê, ela que eu faço é a nova que eu faço por você Por isso que eu falo assim, sabe que o freestyle aqui é contuso Realmente me arrima, eu odeio, eu sou gratuito, o freestyle eu dou a luz Por isso eu vou dizer, como se agora eu vou te explicar Do final é copa dos leões, na batalha cê veio falar Mas entenda que agora, mata o moço é da sua casa Copa dos leões, cê morrendo igual bufaza E você é igualzinho o Scar, eu atiro o Scarface Cê acha mesmo que cê vai ganhar, que não falta igual o Leite Você disse que era um bebê, eu te mato, é que me te rir Já que era um bebê, aproveita e demora nove meses, você também ative o Scarface O nosso preço, que cê ouve e se surpreende Já que é escartente assim, cê é louco, mas ele não ofende Por isso agora, eu falo a voz, falo agora no verso O limbalo, você teve um verso bom Pena que não é o Lucas Carlos Eu não sou o Lucas Carlos, mas eu prefiro o BK Por isso que, e a boca é o BK Isso eu posso até se ilusionar, solucionar Não pega nada, essa aqui é a levada Já que é Lucas Carlos, o BK Eu despeiei dessa só de corada Não, faz o corado, cê entenda não manda nada Eu tô trabalhando na frente Eu chamei o Yonghi porque ele é fora Pelo menos eu não, mesmo oponente É, saque a parada Calma que agora no final eu falo aqui é o ritmo Eu quero que se foda, eu preciso da prova Me juntei seu tabarito Falou de adversário, então não posso te falar Sem te subestimar, mas conheço bem O meme que o Paraná Poderia mandar até o Tuba Rua Pidala, no Odissim Mas mandará um Uel Quem se importa achar que vai ganhar de mim? Quem acha que vai ganhar de você? Coitado, realmente mano Eu vou te bater Tem Odissim, tem até o Ala Tem o Lauro que vem de lá Já você não é o melhor de SP Porque você veio desmerecer Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou assistir nessa velório Mano, eu sou o rei Sabe por que eu faço freestyle? Você tá ligado que você não é hip hop Quando eu tô te ver me ensinando antes de fazer um rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí Entre o emicida Vou te ligar e saber se eu posso fazer um rap Pera aí Chamada perdida Vai! Você não tá me atendendo, ô cara Me ligou pra saber se eu posso fazer um rap A nova rede, tô ocupado Você vai ter que me ligar Pra me ensinar de você fazer uma tech É chamada perdida Pra combinar com todas as vidas que fazem rap Você tá me entendendo Desse jeito que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É! Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro aonde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu sei bem meu parceiro Isso aqui é a cultura de rua Hospital da rua A arte que se usa pra salvar as vidas Nessa noite sem pra sua Então tira a minha vida Tem maldade que continua Porque se você tem sempre a minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente parceiro Porque você não pesa na minha Essa planta eu cortei no caulo E depois dessa noite Você virou a multinha Vai! Vai ser transportado pra outro lugar Essa semente eu cortei na sua mente Parceiro não disse Está que ganhar Claro que eu sou uma multinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma multinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta que mata a sua fome Não tem a pincelção completa Aproveite o broto Cada um de nós Tem um lugar na vida de cada um de vocês Tô ligado Parceiro é feroz E vocês não entendem tudo o que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão dentro de cada um coração Só que eu faço minha revolução Dentro da mente Mano, eu não puxo o canhão E é por isso que de leão Na verdade sou Smith e Will Você cantou felina E é por isso que agora A sua rima é uma droga Tipo felina do Will Ai meu Deus Mas que mancha E porcaria do yoga É por isso que eu digo Não adianta Sente a batida e se joga Porque infelizmente O big é a pedra Que chega no caminho E chega em comandar E por isso que de leão Dá certo Você fala aqui na certeza Mas de leão Você só tem uma coisa em comum A sua mente que está na presa Você pensa bem antes que caça E eu caço só antes que tempo Até porque meu mano Eu sou o cara Que eu quero virar um exemplo E é por isso que eu digo Desculpa cortar Sabe que agora te ajuda Já que é o yoga o leão Então vamos competir Quem tem a maior juba Quem tem a maior juba Só que eu faço meu free E esse leão hoje Veio de tocar Não mostrei minha juba Mas mando aqui Você é o digno Eu te faço correr Falou felina Eu boto pra fuder Falou de Will Mas pra puta que pariu Eu não sorria Mas ganhei esse pé Ai Gente pra entender Por isso mesmo que você não pode É o ratatum Que hoje só se fode De paragão Eu vou fazer pagode É o ratatum Então sou pacinheiro Eu boto o tempero E você não pode Por isso mesmo que eu sou consciente Pra pantalhar hoje É carne de bode Ai Você fica ligeiro Por isso sabe que não aposenta Da batalha você fala de skate Essa aqui não é 50-50 Por isso que você vacilão Sinceramente você é mó cuzão E seu assunto aqui é o skate Eu corri com o pé Você corre mão Você tá entendendo Essa visão Por isso mesmo Vai se fuder Fala de Will Cantando felina Eu domino essa porra Do flow matue Eu sou sozinho no mês Continuo independente Eu vejo o céu na minha frente E o inferno na minha mente Se eu te dissesse as noites Que eu nunca dormi E as manhã que acordei É E chorando eu sorri Teve dois que dormi Querendo não acordar E manhã que acordei Querendo o mundo conquistar Eu tava sozinho sim Eu tava sozinho em mão Mas aí eu entendi Que tinha batalha em GR E conheço o caldeirão A primeira vez que eu rimei Eu rimei com Brenos Eu vi a referência demais E autoestima de menos Mas hoje eu vejo tudo o que fizemos Eu sou exemplo Você foi um golpe fora de Guarulhos Esse ano eu fui dentro É, você foi dentro Porque alguém tinha que fazer o trabalho Você tá ligado mano Que a gente sabe Que é caminhada D'or pra caralho Eu não posso fazer Não posso perder Eu não quero somente o salário Eu fiz isso justamente Pra que o meu compromisso Tivesse entregado Ô Barreto você tá ligado Não importa qual que é o assunto 10 mil sozinho em um mês Não, 20 mil sozinho em conjunto Você tá ligado Que não importa o discurso É como se eu fosse o Bolt Eu vou correr Não importa o percurso Eu alterei o cursor Eu trouxe identidade Eu quero uma direção Caguei pra velocidade Nego você sabe bem Que eu vou além Esse é meu trabalho Tipo o Marechal só o caminho Nós não procuramos atalho Para as colinas Vou buscar o japonês Do monte Fuji Que eu sei que é onde tu se esconde Nem se tu chamar O abominável homem das neves E de ir é de fazer um bonde O desejo não é concedido Pois eu vejo Você não ganha de mim Nem se juntar Se espera lá pro Shenlong A criação do japonês É o Kodzilla Mas a do brasileiro É o King Kong Pode andar curtindo Acabo contigo Seu quarto maluco Entenda por que você Tá estudo vacilão Ele rimou o quarto Vem 3 1 2 1 1 1 Você passou o verso Errou seu vacilão Além de se atrapalhar Atrapalhou o irmão Sempre fala de anime Você tá sem criação Alguém arruma uma Namorada Puto olhão Pelo amor de Deus É sério que eu me estresso Papo reto Rapaziada Eu converso Você sempre fala de anime Eu me estresso Poderia ser igual a tu Mas tô muito ocupado Fazendo o verso Aí alamento Cala tua boca Do castigo Fala disso Mas assiste O Nipice comigo Por isso Se você tá continuando O Nipice Nosso relacionamento Tem 12 armas Não, não, não Ora você não Nós não temos Um relacionamento não Nosso relacionamento Tem 12 armas Que desgraça é essa Quer namorar com o irmão? Eu? Eu quero namorar com você Namora com a derrota Já que você vai perder Que eu tô seguindo Na trajetória Do namorado da derrota Eu te mando A nossa vitória Amor do céu Você é muito fraco Você não tem rima Só de presença de ponto Ele andou com a vitória E de mão dada E de noite Ela foi dormir Na casa do diabo Dois, papo Vixe Vixe É errado, hein? E mais em três Três, um Vixe Esse teu papo Podia ter sido mais bonito Só que tu quer A namorada do amigo É o papo que ele fala Que não é rico Exatamente você mesmo Sabe que você é o talarico Eu sou talarico Senhor desgraçado Quanto relacionamento Tem doze Ravos e sua vitória Tem doze Namorados Talarico Por isso que eu bataio Eu não sou talarico Você que é um corno Do caralho Eu sou um corno Ele disse isso Na parada Eu não sou corno não Mas pelo menos Eu creio namorada Toda ele é meu nome Isso não é um crime Eu e minha namorada Depois da batalha Assistiremos os inimigos Eu sou corno Mas tua namorada Tá no meu coração Ela beija sua boca Só que aperta meu mão Foi o que fala o canhão A vitória tá comigo Foda-se Su flor da puta A nariz primal Quanto eu amo rimal Quanto eu amo somar Quero ver você trocar Eu sei que você tem plantio Mas quando a questão é médica Você não consegue me alcançar Então, cuzão Você não que merece Que é brinhado Chapo então Essa sua prece É Então hoje é revanche da norte Já que você queria Uma revanche da FMS Caralho Me enrolei no filme Demorou Meu cérebro tá mil Vou voto Pois eu sempre me remoto Quando eu tô batendo o mano Pois meu cérebro é infantil Agora você não vê Amigo tem idiota Eu vindo pra ceder Mas eu achei lorota Você foi me buscar na norte Que é minha casa Hoje você tá longe da tua Aí o monstro tá batendo na tua porta Respiro Não firo Caralho Acelerei mais alto Que eu tô calmo Eu mato Porque eu enxapo É sagrado Como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo Faço Proceder A minha levada Eu R.A.P. Adora você que tá tomando pau E toca na boca E engole o choro Eu gosto O negócio Apoio E aí Apoio E aí E aí Pera 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 aí Só que eu tô tendo Com o rap Pedi de turismo De cachorro Pitch Eu vou montando Como que eu sou Adalante Até porque é parceiro Anjo Eu vou te matar Eu vou provar Que tudo aqui não é Omoto Menos Humora do lance Aê Parceiro Por isso que eu vou batendo Eu mano Vocês sabem Que é canje, alunado Cê sabe que eu faço improvisado Falou da noite de novo, coitado, deixei isso é um atislado Ai, não entendo como é que você morre Por isso mesmo que eu sou na levada Cê sabe que você morre, pra mim você é um corre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque você já morreu E eu já vou mostrando que essa data é rima crime Ai, na métrica você não me acompanha De que adianta ter métrica, se não tem potline Caralho, você tá entendendo como morre Até porque pra zero hoje esse se fudeu Eu vou provando que não há ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu Ai, não sei o que, eu saí da sua casa Por isso o parceiro eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa na batalha Eu banto brasa que sem prata Eu te espanco em qualquer lugar algum Olha que quando eu tô rimando Com certeza me dá gosto de poder participar Pegar uns oponentes que eu sei que é fora da caixa E alguns mares eu saber que eu vou poder destravar Eu sei que você também é um fora do eixo Mas é por isso mesmo que eu ponho no seu lugar De que adianta você ser de longe Se na sua rima parece que nem saiu da sala de cá Você parece que não conhecia o mundo Por isso agora eu já vim pra destravar Pra você entender que os limites faltam passar O MC na minha frente eu preciso vir atropelar O inimigo cê precisa atropelar Fora da caixa eu vou pensar E sabe o que eu vou fazer com essa caixa? Eu vou pegar e abrir a caixa de Pandora Pra quem não puder sonhar Por isso que agora o chapa te desmembra É sério, Sofia, sei que você lembra Rimo na sala de estar Porque eu tô criando asa É que no Ana Rosa eu tô me sentindo em casa Mas aqui eu tenho um ataque e disciplina Eu tenho serviço para fazer chacina Eu faço tudo em obra-prima Cê me botou no meu lugar E eu vim pra batalha de rima Esse aqui que é o meu lugar Esse lugar eu sei que vários querem estar Então acho melhor você representar Senão vai vir outro melhor e te tirar desse lugar Antes de qualquer coisa Parceiro, eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra montar pra você Que eu me superei Muito bom, meu, que cê se superou É isso mesmo Desde um momento o clã me respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito é eu Hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Você vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Eu tô capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele e chorar primeiro Mas sua mãe te respeita E admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais Do que a do que morre Tudo Vocês conhecem esse beat Ele tá aqui Tá apanhado muito É do blog do dom Eu como Pronto pra te zumba Tendo em borrar os feixas Porque você não perdeu Essa batalha Você pode fazer boletim Pode fazer uma queixa Porque mano Você quis ser campeão Mas agora na competição Tomara não deixa Porque minha presença Nessa batalha é valiosa Como se fosse Claudinho E bochecha Uma coisa completa A outra E hoje o meu pai É perfeito Então na batalha Eu calo a boca Porque é só um soco O teu peito É Claudinho e bochecha Realmente Isso aí eu nunca vi problema Eu tô igual No documentário Eu saí do crime Pra roubar a cena Tá entendendo Qual que é a parada Agora na tuba Não mato você Ele falou Não se queixa Que é Raul Seixas Isso deu pra entender Só quer sair Do plo que tudo Tá velha rapaz Essa rima Eu escutei Há 10 mil anos atrás Então mano De verdade Hoje pede Nesse instante A Oceixas Eu sou palmo Metamorfose ambulante Porque mano Em São Paulo A cidade cinza de osmose Tô vendendo Minha rima no T Eu sou um ambulante De metamorfose Eu tô vendendo Abudança Eu tô vendendo Outro ponto de visão E eu não sou só palavra Não o vento Eu me aprofundo Na minha construção Barras e barras e barras Você pensa que o meu Se estalha é o madito Quando eu parei Você era o Murica Mas quando eu voltei O puto de Paris Não sei Mas entende moleque Tá no slick Ou tá nesse trap Não for Você não arruma Nada comigo Eu não sou Pedro Tric É o João Pedro Tric Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Tric Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano Até que eu mudei Sabe que eu joguinho agora Sem virar freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz Levanta guarulhos Levanta os amigos Levanta a minha game TBDA, ITF, MS Eu tenho tudo aquilo Que você não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que eu fiz Estar e eu os vemos Sabe qual a diferença Pra mim Entre eu e você Eu sim inspirei o Breno E o Breno se virou o J Quando chegou E quando não tinha um rival Quando entre as batalhas De dupla A gente se trombava Quando trombava Até no individual O que eu tenho Que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Você tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no J Eu acreditei no JP Porque não tem como você Puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui sem âncara Porque eu fudo em Sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo Também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou Até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno Zé barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Gário com Canucano Eu sou Mario Tronca Não Eu preferi ser o Wii E o outro O que você quer dizer que o modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joinhas e joinhas eu trouxe a manobra Uou! 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 Já trouxe a manobra Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então se é o Thanos Que tá portando joia Lembra que a voz Pra quem cê perdeu? Eu tô portando chia Cê vai ter que sacar Camarada que onde eu vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora A fabrica de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado Pra Guarulhos Uou! Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o Croy melhore, faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre console, mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você pitica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Sua irmã que sai, eu te conheço e é por isso que eu não tô moral Ele reclama a rima de Jesus, escondendo a sua dupla e ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás, você pegou ali e cê mandou agora Nossa visão é fuditru, tá ligado que agora eu faço jus Sim, eu falo de Jesus, mas não pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o 23 e você é um bosta Cê tem 23 com vida no peito e eu sem morte nas costas Em vida, mano, a fita, por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k Não tem no seu, porque no meu bolso o tio tá tendo Então agora vê, o cara não entendeu, porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo, aprende o jogo da vida Vai entender qual que é a fita, por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro Isso é punch, tem que tomar, chora e vai embora Amigado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Foda-se, o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila em tudo Cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia, mãe, de conteúdo Agora com o Prado na final Você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Cê acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando morro antes de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Só o chifre tá no chão Porque o Prado vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida Eu com rima sou a maior solução Então isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora a mãe não sabe que cê se prepara Eu bati no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha punch Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que o T é irrelevante Não sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar o round do Prado Todos eles foram assim Tem só uma punch Mesma terminação Eu bim a fita do que você Falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que o vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão É isso rapaziada Fora exatamente 30 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal Rima Slow HD Tamo junto É nóis Falou